Hoje Sem nada Ninguém me segura Hoje eu tô daquele jeito Eu tô, eu aceito Qualquer confusão Hoje se eu não te encontrar Eu vou arrumar Pro meu coração Hoje se eu não te encontrar Eu vou arrumar Pro meu coração Eu vou beber Eu vou cair Eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão Eu vou beber Eu vou cair Eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão Eu vou beber Eu vou cair Eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão Eu vou beber, eu vou cair, eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão Hoje se eu não te encontrar, eu vou aprontar Vou amanhecer na rua Vou partir para a folia e seu caminho A culpa é toda sua Hoje eu tô daquele jeito, eu corto, eu aceito Qualquer confusão Hoje se eu não te encontrar, eu vou arrumar pro meu coração Hoje se eu não te encontrar, eu vou arrumar pro meu coração Eu vou beber, eu vou cair, eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão Eu vou beber, eu vou cair, eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão Eu vou beber, eu vou cair, eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão Eu vou beber, eu vou cair, eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão Eu vou enlouquecer de paixão Eu vou enlouquecer de paixão